Nós sabemos que o efetivo aqui em Piuí, praticamente em todos os municípios, é muito pequeno, de acordo com a demanda que tem, a polícia se pronunciou diante de uma campanha, que é a operação que a Polícia Militar de Minas Gerais lançou recentemente de segurança nas escolas. Também conversamos com o Tenente Robson. Exatamente, ele fala aí sobre as ações que a Polícia Militar de Piuí está realizando nas escolas, o Tenente Abrante já comentou um pouquinho sobre isso. E agora o Tenente Robson traz mais informações. Nós estamos aqui na 110ª Companhia da Polícia Militar de Piuí e vamos falar agora com o Tenente Robson. Tenente Robson, nesta segunda-feira a Polícia Militar de Minas Gerais lançou a operação de proteção contra atentados em escola, que seria a patrulha escolar. Eu gostaria que o senhor nos falasse qual o objetivo desta operação e como que ela será desencandeada. Na segunda-feira a Polícia Militar, a nível estadual, lançou essa operação para intensificar a patrulha nas escolas. Então, num primeiro momento, a gente fez um contato, estamos fazendo esse contato com os diretores das escolas, com os supervisores, para que a polícia possa visitar aquela escola de uma forma intermitente, durante vários períodos do dia, justamente para intensificar a prevenção a essas situações que vêm ocorrendo no nosso país. Sim, então todas as escolas de Minas Gerais e, consequentemente, todas as escolas daqui de Piuí receberão, então, a visita da patrulha escolar. Isso, com certeza. Todas as escolas estaduais, municipais, creches, nós já estamos fazendo essas visitas e vamos continuar por um período indefinido. É muito comum, né, hoje em dia, a gente receber mensagens no nosso telefone, em grupos de WhatsApp, que a gente não tem certeza se aquela mensagem é ou não verdadeira. A gente aconselha o quê? Não ficar difundindo essas mensagens para não causar pânico e enviar para a autoridade policial, né, ou então trazer aqui para nós aqui no quartel para que a gente possa averiguar, para ver se essa situação é ou não a fake news. Ok. Tenente, e os pais, eles devem observar os seus filhos também, o comportamento dos seus filhos e ter uma maior interatividade com os professores, com os diretores e, consequentemente, com a Polícia Militar? Isso. Esse é um assunto que nós estamos tratando nas nossas reuniões. É justamente assim, o professor, ele não será apenas uma pessoa que está ali na sala de aula somente para passar aquela matéria, somente para, às vezes, incentivar um aluno ou fazer alguma coisa. Não, o professor, ele é o primeiro contato ali na sala de aula com aquele aluno, ele é que vai verificar a situação daquele aluno no primeiro momento. E a questão em casa também, né, a gente sempre, a gente vai fazer essas, mas a gente sempre fala isso nas nossas reuniões e a gente vai aumentar essa orientação que os pais, eles possam se envolver mesmo com os seus filhos, né, e verificar se existe alguma coisa ali, algum assunto ou alguma escrita suspeita e trazer até nós para que a gente possa fazer o acompanhamento, fazer as perguntas certas, para verificar qual que é a situação daquela criança, de onde que aquela criança tirou aquela ideia, né, de fazer alguma coisa. Sim, o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, ele sugeriu ainda, o porta-voz, que tivesse detector de metais nas portas das escolas, mas isso é uma coisa muito cara. Mas quais seriam as ações que as escolas poderiam aí estar efetuando para tentar apaziguar, então, esses crimes, esses ataques nas escolas? Roseli, durante as nossas visitas, a gente também vai sugerir algumas medidas de segurança para que diminua a vulnerabilidade, né, da escola, ou da classe, ou da creche, ou de onde quer que seja, para que são algumas medidas fáceis de serem tomadas ali, que no dia a dia a gente vai passar para o pessoal aí, para que eles estejam fazendo. Porque a gente sabe que nem todas as escolas têm condições de ter um detector de metais, né, ou de ter um sistema de câmeras, ou de ter, às vezes, uma segurança ali naquela escola. Então, a gente vai fazer esse trabalho de orientação também com o pessoal das escolas, para que maximize a segurança e nós não tenhamos problemas com essas situações.